Hoje eu vou criar novas frutas aqui no Bloxfruits, só que eu vou fazer isso de um jeito totalmente diferente. Eu basicamente pedi pra três amigos meus youtubers enviarem um áudio falando quais são suas frutas favoritas. E eu basicamente vou fundir todas essas frutas e uma só e criar a melhor fruta do Bloxfruits. Será que esses meus amigos vão curtir? É o que a gente vai descobrir. E olha só, o primeiro já me respondeu e quem me respondeu foi o Lan. E ele me disse o seguinte. Fala, Jão. Mano, as minhas três frutas favoritas é a da pata, do kuma, do dragão e a da fênix. Eu acho que são essas que eu mais gosto. Tá, então ele me disse basicamente que ele gosta da pau, da dragon e da fênix. Ok, então aqui estão as três frutas que o Lan escolheu. A gente tem aqui como primeiro a dragon, depois a fênix e a pau. O que eu tenho que basicamente fazer? Juntar essas três frutas e transformar em um e obviamente manter a característica de cada uma. Então, eu já pensei aqui e eu tenho mais ou menos uma ideia de como eu vou conseguir fazer com que essas três frutas se tornem uma só. Então, o que eu já peguei e fiz? Já peguei uma das partes mais características da dragon, que é literalmente a cara dela. E eu posso pegar todo o corpo dela e, por exemplo, encaixar na pau aqui. Então, se a gente simplesmente encaixasse a pau junto com a dragon, ficaria algo mais ou menos nesse estilo. Só que aí é que tá, a gente perde totalmente a característica da pau. Que é onde a gente mantém as almofadinhas. Que isso é algo que a gente realmente precisa manter. Ou seja, acho que talvez a melhor opção pra gente poder deixar aqui que as duas frutas se conversem bastante é a gente tirando a cara da dragon aqui, porque é com ela que a gente daí consegue ver que aqui realmente faz parte da pau. E agora a gente precisa adicionar a nossa querida fênix. E você tem que concordar comigo que a parte que mais faz sentido da fênix seria a parte da coroa e das caudas, né? Que no caso, se a gente encaixar, mano, ficaria dessa maneira. Então, o que a gente vai ter que acabar refazendo aqui que eu acho que ficaria mais interessante? A gente não vai conseguir utilizar a parte da coroa. Porque se a gente acabar utilizando a parte da coroa, vai ficar um negócio meio confuso e a dragon vai acabar perdendo toda a funcionalidade dela. Então, eu simplesmente vou apagar essa primeira parte aqui de cima, que é a parte onde tem a questão da fênix. E eu vou tentar com o meu pincel, né? Continuar aqui a própria fênix que ele fez, né? O próprio rastro da fênix. Que vamos ver se vai sair certo, porque a gente tem que pegar de uma cor. E eu já vou fazer o seguinte. Eu vou fazer de um jeito aqui que eu acho que talvez vai ficar certo, né? E a gente joga pra cá. Não. A gente tem que fazer aqui de uma maneira que fique bonito. Então, eu aproveitei pra poder tirar o cabinho aqui de cima da fruta, já que não fazia tanto sentido. Eu vou colocar um efeito aqui pra poder destacar um pouco mais a pata ali. E agora, eu vou relocar de novo os efeitos que tinham sido feitos da fruta. E por enquanto, a gente tem isso daqui. Eu poderia manter o rosto, mas, né? Como eu disse pra vocês, o rosto não vai acabar ficando. E bom, agora, pra isso daqui tudo poder fazer mais sentido, Eu tenho que acabar fazendo algumas correções. Porque são com essas correções que vão fazer com que tudo se encaixe. Então, eu tenho que passar um efeito, mais algumas coisas aqui. E trocar algumas coisas pra fruta ficar perfeita. Então, depois de um pouquinho de edição e mais ou menos reorganizar as coisas, Eu cheguei a esse resultado. Onde a gente tem os chifres da Dragon, a pau em si, que é a fruta, né? E as caudas da fênix. Mano, eu particularmente gostei muito do resultado. Eu acho que ficou bem legal. E agora, eu vou mandar pro Lan e perguntar pra ele o que ele acha. Eu acho meio difícil ele responder, por causa do horário. Mas, cara, ficou sensacional. Eu quero saber a opinião de vocês. E o bom é que, enquanto eu fazia a fruta do Lan, o Niff me respondeu. Que é um outro amigo meu, que também joga Blocks Fruits. E ele me disse o seguinte. Então, João, as minhas três frutas favoritas são as seguintes. Eu gosto muito da Buda, da Light e também uma fruta que eu descobri recentemente, que é a Dou. Que é a massa, no caso. Dou? A Dou. Ok. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Ele falou que ele gosta da Buda, da Light e da Dog. Ok. São três frutas muito top, cara. Se juntar o poder das três, pode ser um negócio muito louco. Se bem que o Lan já inventou um negócio ali. Dragon com pau com fênix, mandar um negócio muito louco. Mas, enfim. Agora, vamos focar na nossa fruta do amigo Niff. Aqui acabou bugando um pouco a cabeça. Porque a gente tem aqui a Dog, que ela é a fruta da massa. Onde a característica predominante dela é essa massa que fica por cima. A da Buda. A única coisa que me lembra muito a Buda é aquele arquinho que a gente segura em cima, né? Além da coloração forte dela, que é esse douradão. E a Light, que, né? Diferente de todas, ela é uma estrela. Então, assim. Não vai ter muito que a gente possa fazer. Então, baseando nisso, eu tenho uma ideia que talvez pode dar certo. Mas, meu amigo. Isso aqui vai dar muito trabalho. Mas eu acho que a gente pode fazer da seguinte maneira. Dizer que eu não sou um profissional aqui nesse programinha. Então, eu vou tentar fazer do meu jeito. Eu tava tentando aqui fazer de uma outra forma. Mas deu muito certo. Então, a ideia é o seguinte. Eu vou pegar aqui agora, mais ou menos, o tamanho da Light, né? Então, pra eu poder saber isso, eu vou diminuir aqui o tamanho da... A coloração da... Da massa. E eu vou aumentar o tamanho dela pra que ela sobreponha, né? O tamanho da Light aí. Perfeito. Já tá mais ou menos do jeito que eu quero. E qual que é a ideia agora? É o seguinte. Eu vou selecionar aqui o formato da Light. E na Dog, eu vou duplicar ela. E deletando a camada da Dog. Então, tipo... Ela ficaria dessa forma. Tipo... Não ficou muito bem da maneira que eu queria, né? Tipo... Eu acho que dá pra gente melhorar um pouquinho isso aqui. Principalmente pegando... Eu já tenho essa daqui feita. Então, eu posso tentar fazer... Essa daqui. Só que ela fica, tipo, bem maior, né, mano? Eu não queria que ficasse bem maior assim. Eu queria que ficasse mais com efeitos. E mais ou menos no meio dela aqui. Bom, isso daqui é mais fácil da gente conseguir depois tá arrumando. Então, eu já vou selecionar ela no formato da Light aqui. Novamente. Vamos acabar moldando a Light como eu quero. E eu já vou simplesmente pegar ela aqui. Com o formato da Light que eu quero. E pumba. Bom, e mais ou menos acabou ficando isso daqui. Eu acho que agora a gente pode deixar, tipo, um fundo mais claro, né? Porque ali com a Light não tava dando pra fazer isso com a fruta do lã. Porque as frutas, elas acabavam sendo mais um pouquinho claras, né? Então, assim, a gente já tem aqui o formato da fruta que a gente quer. Que no caso seria um triângulo. Só que aí começa a entrar um pouco, né? A brincadeira. Porque eu preciso mudar a coloração da fruta, né? Eu preciso mudar e deixar ela, tipo, com uma cor melhor. Então, aqui, mais ou menos, a gente já pegou a ideia da Light, que é o formato. E também a ideia da Dog. E o que eu quero fazer agora? Eu quero separar essa parte da massa aqui. Porque vai ser bem importante que a gente deixe essa parte aqui. Porque vai ser ela que vai acabar dando todo o contraste aí do rolê. E a gente tem que lembrar que a das coisas mais marcantes da Buda é a cor e a alça. Porque são duas coisas que acabam meio que ficando, como eu posso explicar, bem evidentes. Então, agora, a gente vai acabar trabalhando um pouquinho aqui na nossa Buda. E o que eu quero fazer é remover somente essa parte aqui, que é a parte que interessa pra gente. Que no caso é a parte do cabinho, né? Que é a parte aqui que fica de cima da fruta. Então, deixa eu já pegar essa parte. E eu já vou tentar encaixar ela aqui na nossa fruta. Que isso vai acabar dando um pouquinho de trabalho. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer isso com maestria. Ó, dá pra dar uma gambelada, tá? Dá pra dar uma gambelada. Então, agora, pra poder ficar completo, eu venho aqui e coloco uma corzinha um pouco mais clara, né? Que é a própria fruta aqui em si. E eu já basicamente imagino que eu mantive as características da Buda. Só que pra gente poder finalizar e ficar 100%, realmente ficar... Vocês percebem que a Buda, ela tem esses desenhinhos. Então, a gente vai acabar replicando esses desenhos na própria fruta também. Então, eu só preciso vir aqui e simplesmente... Deixa eu pegar e criar uma camada pra isso daqui. E eu venho aqui e faço os desenhos, né? Não sei se todos eles... Todos eles são mais ou menos parecidos, né? Talvez só o começo de cada um é diferente. Ou eu faço isso aqui um pouco mais... Deixa eu ver se tem alguma... Ó... Eu acho que talvez com... Talvez com esse efeito... Fique melhor... Eu acho que é isso aqui mesmo. Então, a gente precisa fazer vários desses, né? Vários desses efeitos. Uns eu preciso começar... É... Terminar aqui assim. Então, a gente só precisa fazer isso aqui. Que a nossa fruta... Ela vai ficar completa. Ah, só essa parte aqui que não ficou muito boa não, mano. Vou ter que... Vou fazer assim mesmo. E daí a gente já finaliza a fruta do nosso mano, Niltinho. Eu faço ela assim, ó. Que daí já funciona. E pronto, mano. Ó! Ah, rapaz! Fala sério, mano! Eu já posso... Você achou que ia ficar pior, né? Fala sério. Eu já posso trabalhar como designer do Blocks Fruits. E fala-se isso aqui. Não parece um pouco com a Dog com a Buda e com a Light? Mano, isso aqui deve ser um combo de maluco. Imagina, Buda com... Nossa, eu não quero nem imaginar. E agora, por último, a gente não pode esquecer do nosso amigo Nicolas, né? Que ele já mandou aqui pra mim. Vamos ver o que que ele falou. João, minha top 3 fruta favorita é a Light, a Portal e também a Buda. Olha, a gente basicamente tem uma cópia aqui, né? Isso daqui, tipo... Eu só pedi pra eles mandarem, literalmente, a fruta dele. Escolher 3 frutas e mandar as 3 frutas que eles mais gostavam. E o Nicolas acabou escolhendo a Light e a Buda. E o Newton também escolheu. Só que, diferente do Newton, ele acabou escolhendo a Portal. Então, a gente tem uma fruta aí pra poder dar uma brincada. Aí, o Nicolas acabou dando uma facilitada pra gente, né? Porque aqui, a única coisa que a gente precisa fazer pra poder corrigir essa fruta, que foi a fruta que o Niltinho acabou meio que escolhendo, é só a gente simplesmente vir aqui e passar uma cor por cima da outra, né? Deixa eu só fazer isso aqui de uma maneira melhor e mais bonita. E assim, a gente acaba tendo aqui a poderosíssima e digníssima Light. Agora, eu só tenho que pensar o que eu vou fazer pra poder encaixar essas coisas aqui que tem, por exemplo, da Portal na Light, né? Porque, tipo assim, a Portal, a gente sabe que ela tem um miolinho ali, aonde a gente... Ela tem essas coisas aqui que ficam mudando, né? E aí, complica um pouco a situação, porque, tipo, eu sinceramente não sei muito bem o que eu vou fazer. E eu acabei duplicando a imagem e colocando uma sombra pra que parecesse que tem duas camadas, igual tem a nossa querida e digníssima Portal. E aí, ela acabou tendo esse efeito. Agora, pra poder ficar um pouquinho diferente e não ficar totalmente no mesmo tom, eu vou substituir a cor dela, já que... Ela... Seria interessante a gente mudar a cor ali. E eu acho que eu vou colocar, tipo, a cor literalmente igual é aqui da... Nossa, mas aí ficou meio, né? Meio... É um cinza meio puxado pro azul, né, mano? Então... Não sei como que a gente faria isso aqui, porque, tipo, é como se fosse uma textura. E... E pra gente poder... Textura... Eu acho que eu consigo até texturizar isso daqui, tá? Eu acabei não conseguindo, então eu vou deixar assim. Aí, eu sei que não teria muito a ver, mas eu tinha pensado na ideia, na hipótese, de a gente pegar, tipo, um portal, igual esse daqui mesmo, tipo... É... E colocar ele bem aqui no meio, só pra gente poder fazer esse efeito de portalzão, né? A gente mudar a cor dele, colocar um amarelão bem bonito. Deixa eu tentar colocar um amarelo aqui bem da hora, igual esse aqui, acho que ficou bem legal. A gente apagar ele aqui, é... E apagar de um jeito que ele fique somente aqui no meio, ó. Deixar dessa maneira. Isso aqui a gente também pode acabar apagando aqui em cima, porque... Essa parte aqui não faz parte do... Da nossa ideia. E pronto. Aqui a gente tem a ideia do portal. Então, o que que eu iria fazer? Eu iria... As rodelas desse daqui, tipo, essa parte, é branca. E ela só fica só na parte de baixo. Ou seja, não vai ficar nessa parte aqui. Então, deixa eu já criar uma nova camada. A gente pegar um pincel pequeno, né? Deixa eu já pegar um pincel pequeno, igual a gente pegou daquela vez. E a gente vai fazer aqui os círculos brancos, igual a gente fez, tipo, na outra fruta. Essa daqui não precisa ser, tipo, algo muito... É... Perfeito, não. Porque a gente vai, tipo, fazer aquele negócio que a gente fez de deixar simplesmente só a armadurinha por cima. Não sei se eu posso chamar aquilo lá de armadura. E assim, a gente vem aqui, dá uma diminuidinha só pra não ficar tão grotesco. E pronto. A gente tem aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Que alguns espaços ficam faltando. Ah, fala sério. Não ficou de todo mal, não. Então, assim, acabaram ficando as nossas três frutas que nós criamos aqui. A gente tem aqui a do Nicolas, a gente tem a do Newton e a gente tem a do Lan. As três frutas, elas estão aqui. Mano, eu vou deixar só essa daqui uma separada assim, né? Só pra, tipo, só pra ter um pouquinho de diferença. E, mano, eu gostei do resultado, né? Tipo, cada uma ficou diferente, né? Obviamente que isso daqui foi uma brincadeira, foi algo que, tipo assim, eu tentei trazer pra vocês. E, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que me deu um pouco de trabalho pra poder estar fazendo, mas eu acabei me divertindo bastante fazendo ele. Mas, eu quero saber da opinião de vocês. Qual dessas três frutas aqui ficaram mais bonitas? Eu tenho a minha preferida, não vou revelar. E caso vocês queiram ver a reação deles, comenta aí embaixo. E se vocês querem mais, mano, mandem sugestões. Tamo junto.